Música Oi amores, tudo bem? E o frio, chegou aí na sua cidade? Aqui na minha cidade chegou E não que eu odeie frio Mas não é minha estação favorita Por quê? Eu acho que o frio tem muito desafio, gente Desde o levantar até pra ir dormir E pensando nisso, eu tive a ideia De gravar esse vídeo super diferente Aqui no canal Eu nunca gravei nada parecido Já vou até aqui, ó, pedir seu like Porque isso foi um desafio pra mim Tanto pra gravar, editar Então eu mereço muito o seu likezinho, tá? E se você gostar também, me deixa um comentário Aqui falando o que achou Se você acha interessante ter mais vídeos desse tipo Porque se vocês gostarem, eu vou voltar muito Aqui com esse estilo de vídeos, assim Porque eu adorei gravar Por mais que foi muito cansativo Mas foi muito legal também Então eu reuni nesse vídeo aqui Os desafios do inverno Juntei algumas coisas do cotidiano Que com certeza você e do outro lado Também passa toda vez Que faz frio na sua cidade Vamos lá conferir E vamos ver se você se identifica Tá frio Pera, eu vou ver quantos graus tá fazendo Quê? Nove graus? Gente, como que levanta nessa vida? Aqui tá muito gostoso Agora eu vou levantar Ai, meu Deus, eu tô atrasada Ai, mas aqui tá muito gostoso Não dá pra levantar nesse frio, não Tá muito gelada Ai, o que que eu faço? Não, sabe? Agora é só lavar Aqui os óios Sim, tá ótimo A água tá muito gelada Calma Vamos lá Tá tudo bem O porto tá bem trancado Tudo quentinho aqui dentro Tirar o roupão Ai, tá muito frio Ai, meu Deus Vou deixar a água esquentando, vai É melhor Ui, ui Ai, tá muito fria Não pode tomar banho de roupão, não Ai, meu Deus Tá muito gelada Não tem como esquentar isso aqui, não Acho que agora vai Acho que agora tá melhor Ai, como que tá gelado Ai, meu Deus do céu Por que que a gente não nasceu um homem também? Homem, não precisa passar por isso Preciso daquelas privadas aquecidas Meu Deus, eu preciso Hum, bem tomado Agora só falta Hidratante Esquentar, 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 esquentar Não, vai ficar gelado Ui Tá meio gelada Mas vamos passar rapidão assim, ó Pra logo colocar Nosso roupão de novo Uh Ai, meu Deus Oi Sai Jura? Ah não, deve tá muito frio Ah, você fala isso porque você gosta de frio, né? Agora aí eu vou ter que colocar duas calças Três meias Cinco blusas Toca, luva Cachecol Ai, eu não vou não? Não, 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 não Tá muito frio Meu bracinho Nossa, minha mão tá congelando Nossa Eu não tô sentindo minha mão Mão, acorda Congelou Mais um desafio Lavar a luz Tentei fugir Tentei fugir Mas olha aqui Já tá abarrotada Muito gelada Vamos cantar Que assim esquece do gelo Da água Carambola Eu preciso de uma torneira elétrica Que esquente Porque desse jeito não dá pra ser feliz A mão da gente no inverno é muito guerreira Meu Deus Parece que tá tudo congelando Parece que meus dedos Tá ficando tudo duros Meu Deus E aí, meus amores O que acharam? Não é bem assim mesmo, gente A pior parte pra mim Com certeza é tomar banho E levantar da cama Meu Deus Ai, sair de casa também Eu fico com muita preguiça De sair de casa no frio E não se esqueçam de deixar Aqui abaixo nos comentários O que vocês acharam desse vídeo, tá? Esse feedback é muito importante E eu acredito que assim como o inverno Tem seus desafios Ele tem as suas maravilhas também E o que vocês acham de eu gravar esse tipo de vídeo, gente? Eu já tenho várias coisinhas anotadas Me deixa aqui abaixo nos comentários O que vocês acham dessa ideia, tá? E fiquem à vontade pra me dar sugestões de vídeos Dicas também do que vocês gostam mais de assistir Que eu sempre atendo o vídeo de vocês Não se esqueça também de se inscrever no canal Caso não seja inscrito Me siga nas redes sociais Que estão todas linkadinhas aqui abaixo No box de informações Muito, muito, muito Obrigada por assistir esse vídeo de hoje Um beijo E até mais Tchau